Fala pessoal, tranquilo? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tá acendendo uma churrasqueira aí no final de semana, um churrasco aí entre os amigos de forma simples aí, sem usar álcool, esse produto inflamável, perigoso, beleza? Com papel higiênico aqui ó, vocês vão dar três voltas aqui na mão aqui pessoal, ó, como eu vou mostrar pra vocês aqui ó ó, uma, duas, umas três voltas mais ou menos, vou dar umas quatro, umas quatro voltas aqui ó ó, desse jeito, vocês vão, aqui ó, fechar aqui o fundo aqui ó, dar uma dobrada aqui ó ó, agora vocês vão pegar aqui ó, tipo um copinho, vamos colocar, vamos pôr do avesso assim ó, ó, desse jeito aqui pessoal ó, olha como ficou, tá vendo? Desse jeito aqui ó, dessa forma aqui ó, tipo um copinho agora, vamos colocar lá na churrasqueira agora, e vamos precisar de óleo, óleo de cozinha que você tem em casa ou aquele óleo velho também, reciclável também, é muito bom, você pode tá guardando também pessoal aqueles óleos velhos que usa na cozinha, vai guardando num recipiente, vou mostrar pra vocês aqui ó ó, mostrando aqui ó, um óleo, esse aqui é óleo velho, foi coado, limpado aqui ó, não precisa nem coar se quiser também esse óleo velho aqui, que não presta mais, vamos aproveitar pra tá acendendo a churrasqueira também vamos colocar lá agora na churrasqueira bom, coloquei aqui na churrasqueira aqui pessoal, vamos colocar agora o óleo aqui, vamos bom, encharcado de óleo aqui o papel, vamos colocar a madeira, o carvão que você tem aí pra tá acendendo a churrasqueira ó, verifique bem como eu fiz aí pessoal, fiz tipo uma casinha ó, vocês colocam no fundo ali ó, e façam como uma casinha, vocês fazem um triângulo assim, e agora é só acender agora o papel ali depois de começar a pegar fogo, daí vocês vão tá arrumando aí no jeito que você queira aí na sua churrasqueira aí ó pessoal, acabei de acender aqui com fósforo, ele vai pegar muito bem, agora é só deixar e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como vai tá aqui o fogo aqui já aí pessoal, o fogo aqui já pegou facinho, sem sacrifício algum, só coloquei, acendi e deixei aqui agora é só deixar virar em brasa aqui um pouco e colocar pra assar e agora é só curtir um churrasquinho de leve agora pessoal ó, o fogo tá ali, pegando, e é isso aí se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, valeu, abraço e agora é só deixar virar em brasa aqui, se inscreva no canal, valeu, abraço